Uma história de vida revelada através do texto e do desenho chama a atenção no hall de entrada do anfiteatro do SESI Cultura, em Pato Branco. Conta a vida da escritora negra Carolina Maria de Jesus. A infância pobre em Minas Gerais e sua vida depois que se mudou para a favela do Canindé, em São Paulo, onde criou os filhos e na atividade de catadora de lixo, escreveu o livro Quarto de Despejo, em 1960, com o material que recolhia na atividade profissional. Hoje esse livro é considerado literatura pré-vestibular para que os alunos o leiam para prestar vestibular em algumas instituições. Então aqui na exposição nós contamos um pouco a Sirlene Barbosa, que é a autora, mais o João Pinheiro, que é o desenhista, o artista. Eles contam um pouco da história da vida da Carolina Maria de Jesus. As pessoas podem vir aqui para conhecer um pouquinho da história dessa mulher tão importante para a literatura brasileira. Além da história em quadrinho de Carolina Maria de Jesus, quem vier ao SESI hoje, às sete e meia da noite, vai ver do palco um espetáculo de música judaica. Trata-se do grupo musical judaico Masterclass. A banda é formada por quatro integrantes. É um espetáculo que traz músicas judaicas não litúrgicas, são músicas festivas, músicas que os judeus usavam para comemorar e para celebrar. Então as pessoas podem vir, vão encontrar, vão se divertir muito, podem trazer toda a família. Teremos contrabaixo, violoncelo, trompete, saxofone. Então será uma noite muito especial e estão todos convidados. Vai ser às sete e meia da noite com ingressos gratuitos. Quem quiser pode levar um quilo de alimento. Mais informações nas redes sociais do SESI Cultura de Pato Branco.